Estamos de volta. Ora, a Associação de Meliponicultores da região carbonífera se reuniu neste fim de semana. Foi um encontro de muito debate e qualificação sobre manejo das abelhas no inverno. O Henrique lida com as abelhas sem ferrão há mais de 20 anos. Desde que conheceu, se apaixonou pela prática e o que começou como hobby virou negócio. Hoje, meliponicultura é um grande negócio e eu diria que é um negócio altamente sustentável. Porque você pode criar em áreas preservadas, você traz uma renda também para a sua propriedade, você traz um bem-estar para si mesmo. É quase como uma terapia. Às vezes a gente até brinca que quando a gente começa vira vício, você não consegue parar mais de criar. Mas é uma terapia criar as abelhas sem ferrão. Então ele é um negócio altamente sustentável que a gente pode aplicar aqui no estado como um exemplo de produção. O setor trabalha com uma variedade grande de espécies, sendo que o nome Apicultura é atribuído à criação de abelhas com ferrão e meliponicultura a sem ferrão. E para auxiliar os produtores dessas abelhas nativas sem ferrão, existe a AMERC, uma associação feita para difundir a prática. Está trazendo conhecimento para os produtores, está cada vez mais divulgando a atividade. A gente está reunindo sempre o pessoal para que faça com que a atividade seja mais evoluída. É de grande importância no setor econômico, porque os produtores, os criadores têm uma renda. E também a questão ambiental. A gente cria as abelhas para ter o comércio, para a gente ter uma renda. E em consequência, elas fazem polinização, que é excelente para a questão ambiental. E esse recado está sendo repassado para as próximas gerações. Através de mostras em eventos e até escolas, as crianças aprendem desde cedo sobre a importância das abelhas e convivem com as colmeias. A gente sempre participa em feiras e eventos. A gente vai estar na FEAGRO, na Agroponte, na Cobraspim, em Blumenau. Vamos estar levando as abelhas sem ferrão. E pode ser criada tranquilamente em áreas urbanas. E aí está o principal benefício. Por ser de fácil manejo e sem ferrão, as abelhas estão cada vez mais presentes. No inverno, é preciso auxiliar na alimentação delas. Mas é algo muito simples. Basta você fornecer para elas água com açúcar, na proporção 1x1, que já vai ser o suficiente para elas terem recursos alimentares para poder atravessar o inverno. E nós precisamos fornecer para elas sombra. As abelhas precisam ser criadas embaixo da sombra de uma árvore. Elas não têm a resistência ao sol. Hoje, no Brasil, existem aproximadamente 300 espécies de abelhas sem ferrão. E quem tiver interesse em adquirir uma caixa, uma colmeia como essa, basta procurar um produtor. E começar, então, a se beneficiar com tudo que elas oferecem. E eu vou dizer algo que parece triste, mas é a pura realidade. Na natureza, o futuro das abelhas ainda é incerto, porque nós temos queimadas, nós temos agrotóxicos, temos derrubadas. Mas no meliponário, como esse que nós temos aqui, não. Ele é certo. E além de ele ser certo, as populações de abelhas, ano por ano, estão aumentando. É algo que a gente está trazendo para a natureza, um serviço de polinização muito importante, que a natureza já não tinha mais.